O projeto de conversão em lei da medida provisória foi aprovado por unanimidade em plenário. A matéria autoriza o repasse de recursos financeiros do Poder Executivo para o Badesc, a agência de fomento do Estado. O objetivo é auxiliar no atendimento emergencial de atividades empresariais nos municípios catarinenses atingidos pelas catástrofes climáticas ocorridas em julho deste ano. A proposta foi aprovada aqui em plenário com uma emenda modificativa, que já havia sido discutida e aprovada anteriormente nas comissões do Parlamento. Com a alteração, os municípios que haviam declarado situação de emergência, mas não chegaram à situação de calamidade pública, também poderão acessar os recursos, desde que tenham contabilizado mais de 20 milhões de reais em prejuízos nos estabelecimentos comerciais e industriais da cidade. O governo do Estado vai pagar o juro, que dá em torno de 4 milhões de reais, e vai ter um valor de aproximadamente 12 milhões de reais para emprestar, cujas empresas tiveram prejuízos por conta do evento que atingiu na ocasião aqueles municípios. Os recursos para as empresas localizadas em cidades atingidas serão disponibilizados em duas modalidades de crédito. A primeira, de capital de giro associada empresarial, e a segunda, para reposição de máquinas e equipamentos, construção e reforma. Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, cada empresa terá direito a um empréstimo de até 250 mil reais, que poderão ser pagos em 36 vezes com juros zero. certamente que vai ser um instrumento, ou seja, vai ser uma alavanca para voltar novamente os municípios a recuperarem os seus negócios, ou seja, essas empresas, gerar emprego, gerar renda e voltar a fortalecer a nossa economia local. Então, temos que reconhecer essa atitude do governo do Estado em oportunizar e ao mesmo tempo dar uma condição de recuperação dessas empresas.